O uso da bicicleta pode ser um meio de transporte energicamente eficiente e econômico. As ciclovias ajudam muito para que isso aconteça. Ajudam na mobilidade das pessoas com maior qualidade de vida e também viabilizam cidades mais humanas. Mas para que o pedal seja da melhor forma é preciso ficar atento aos equipamentos de segurança e principalmente a falta de educação dos motoristas no trânsito. O Brasil tem em média 32 ciclistas internados por dia por causa dos acidentes. Como será que anda a vida dos ciclistas pelo mundo afora? Se formos começar pela Europa, por lá, o uso das ciclovias é bem comum. Na Áustria, por exemplo, a capital Viena, com 414 quilômetros quadrados de extensão, acreditem, tem uma ciclovia de 1.300 quilômetros. Se a gente for pensar, seria como ir de bicicleta de Brasília até Vitória no Espírito Santo. Em Viena, as pistas são bem sinalizadas, respeitadas por carros e pedestres. Além disso, tem mais de uma centena de estações de aluguel de bicicletas ao longo dos trechos. Agora, se você pensa que essa é a maior ciclovia do mundo, ah, se engana! A da China, na Ásia, ganha! Fica na costa sudoeste do país, na cidade de Xiamen, a primeira ciclovia elevada do país, inaugurada no ano passado. A estrutura é a maior do tipo no mundo. Conta com quase oito quilômetros de pistas. É, iniciativas como essas oferecem aos habitantes outras alternativas de transporte limpo, sem congestionamento e poluição, além de garantir maior segurança dos ciclistas nas vias. Já na realidade brasileira, São Paulo, a maior e mais populosa cidade do país, tem 498 quilômetros de vias com sistema cicloviário permanente. O ciclista conta com mais de 6 mil vagas em bicicletários e 121 para ciclos públicos instalados nos terminais de ônibus e nas estações de trem e de metrô. E quando vamos para a capital do país, em Brasília, a situação é parecida. Segundo o Detran, a cidade conta com 420 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. E até 2022, a meta é chegar em 1.200 quilômetros. Mas ainda assim, acidentes envolvendo ciclistas acontecem no mundo todo. São diários e no Brasil os números são assustadores. Segundo o último levantamento do Ministério da Saúde sobre acidentes de trânsito envolvendo ciclistas, ficou apurado que 1.357 pessoas morreram em todo o país, o que significa quatro mortes de ciclistas por dia. Isso mostra que o Brasil caminha lentamente no quesito respeito ao ciclista. Tanto por parte dos motoristas, quanto as nossas ciclovias ainda serem insuficientes. Voltando a São Paulo, os números de mortes de ciclistas em acidentes de trânsito aumentou 17,8% no estado no primeiro trimestre desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado, saltando de 73 para 86 ocorrências. Já em Brasília, a capital tem reduzido o número de mortes de ciclistas. Segundo o Detran, em 2005, foram 65 mortes, ano com maior índice de óbitos. Já em 2017, esse número ficou em 20 incidentes e em 2018, o número deve cair, pois até o momento foram registradas sete vítimas fatais. De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, o motorista precisa andar a pelo menos um metro e meio de distância dos ciclistas. Mas nem sempre o condutor de veículos motorizados se lembram disso. Olha só a distância que passaram do Ronaldo, segurança da AGU, que vai e volta todos os dias de bicicleta para o trabalho. Por pouco, ele não entrou nas estatísticas de acidente. Nós o acompanhamos pelo trajeto de casa para o trabalho durante a gravação. Repare que um motorista invade o acostamento após perder o controle da moto e vai parar no mato. Ainda bem, nada grave. Passando o susto, Ronaldo conta que a preocupação de quem pedala é constante, não apenas com a segurança, mas com todos que estão em sua volta. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente é a preocupação, né? Sim. Estar sempre atento a veículo, a pedestre. Certo. Você já teve alguma situação enquanto estava... Cara, já tive que desviar de pedestre. Pedestre andando em ciclovia, cara. Complicado. Essa história continua no próximo bloco. E aí Tchau.